Olá, boa tarde. O Câmara Notícias está começando e o Tribunal Regional Eleitoral lançou hoje de manhã uma cartilha com o objetivo de mostrar em números as informações das eleições 2016. Sueli Gonçalves. A cartilha foi lançada hoje durante uma sessão ordinária no TRE da Paraíba e quem vai conversar conosco para falar dos objetivos dessa cartilha é o Jorge Bezerra Cavalcante, que é secretário da Tecnologia da Informação. Qual o objetivo principal do TRE lançando essa cartilha? Essa cartilha traduz para a sociedade em números o trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos dois anos, cujo ponto alto é no dia 2 de outubro agora a realização das eleições municipais de 2016 em todo o estado da Paraíba. Qual o benefício que ele traz para os eleitores? Os eleitores ficam sabendo o esforço que é feito pela justiça eleitoral, todo o empenho que é feito pelos servidores, por juízes, por requisitados, por mesários e, na verdade, é uma operação de guerra. E é importante também que o eleitor, que o cidadão, ele fica sabendo para onde vai o dinheiro dos impostos dele. Ou seja, a eleição custa dinheiro. Nós fazemos uma eleição com custo muito baixo, inclusive. A média nacional é em torno de R$ 3,50 por eleitor em todo o país. Então, é uma eleição com custo muito baixo e é a garantia, inclusive, a garantia da democracia do nosso país. Quem quiser ter acesso a essa cartilha, como faz? Essa cartilha está disponível em formato PDF, em formato digital, no portal do TRE www.tre-pb.juiz.br Muito obrigada. Sueli Gonçalves para o Câmara Notícias. Vamos ver como é que está o tempo hoje aqui na capital paraibana. Dia de sol com aumento de nuvens agora à tarde. À noite, podendo ocorrer pancadas de chuva, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima é de 29. Olha só, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN da Paraíba, divulgou ontem a lista dos candidatos desclassificados no programa de habilitação social. No total, foram 97 candidatos que não conseguiram se classificar porque tiveram problemas com os dados inseridos na ficha de inscrição. Mas atenção, ainda é possível ingressar com recurso administrativo até o próximo dia 26 deste mês. Após essa data, serão convocados os substitutos que constam no cadastro de reserva. De acordo com a Comissão Executiva do Programa de Habilitação Social, 877 candidatos já estão aptos a iniciar o processo de habilitação junto ao DETRAN. A relação pode ser acessada pelo endereço habilitaçãosocial.pb.gov.br. À seguida, informações sobre a festa beneficente do Lar da Providência. O Câmara Notícias volta daqui a pouco. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Começa hoje aqui em João Pessoa a Feira da Solidariedade do Lar da Providência. E hoje, a partir das 8 horas da noite, tem show com o humorista Zelezin. A programação segue até sábado com apresentações de bandas musicais, barracas que vão comercializar comidas, artesanato, roupas novas e usadas, bijuterias, calçados e outros itens que a instituição recebe de diversos doadores. A Feira da Solidariedade tem o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da instituição e chamar a atenção para o espaço do idoso na sociedade. O Lar da Providência fica na Avenida Santa Catarina, no bairro dos Estados, e abriga mais de 100 idosos. Quem quiser contribuir com doações ou ser um voluntário, pode entrar em contato com a direção da instituição pelo telefone 3133 3072. A sua ajuda é muito importante. E tem mais opções para quem quer aproveitar bem a noite desta quinta-feira. Hoje tem a apresentação da Orquestra Sinfônica da Paraíba. O sétimo concerto da temporada 2016 vai contar com músicas de dois brasileiros e de um alemão. A regência é do maestro convidado Oswaldo Ferreira. A apresentação também começa às oito e meia da noite, na sala de concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural, aqui em João Pessoa. Os ingressos custam R$ 4,00 inteira e R$ 2,00 a meia entrada. Mas antes de sair de casa, o seu compromisso precisa ser com o Câmara Jovem, que hoje está imperdível. Sueli Gonçalves faz um passeio de bicicleta pela cidade. Ela também conversa com especialistas sobre ciclomobilidade e os benefícios que a atividade pode trazer para a mobilidade urbana e para a saúde das pessoas. O Câmara Jovem começa às sete e meia da noite, aqui na TV Câmara. Os canais são 52 na TV aberta e 23 na NET. O Câmara Notícias termina agora. Um ótimo dia a todos e até amanhã, não esquece, é a 1h10 da tarde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho